Olá, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela ineligibilidade de Jair Bolsonaro por oito anos. Já era uma decisão esperada. Esperada não porque era um julgamento político, mas pelos ilícitos cometidos pelo então presidente da República. No caso, em tela, nesse julgamento, já que há outros processos que estão correndo no Tribunal Superior Eleitoral, era uma reunião com embaixadores no dia 18 de julho do ano passado, convocada por ele num próprio donião, o Palácio do Planalto, em que ele, para dezenas de embaixadores e representantes diplomáticos, atacou as instituições brasileiras. O Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, vários ministros, o sistema eleitoral, a urna eletrônica, falou em fraude, tudo sem qualquer comprovação. Nunca houve, na história da República, desde 1889, um fato como esse, o chefe do Executivo Federal convocando representantes estrangeiros para, no nosso país, no exercício do cargo, atacar as nossas instituições. Portanto, nesse sentido, não há surpresa no julgamento, diferentemente do que disse o ex-presidente, de falar assim, ah, isso aí pelo conjunto da obra. Não, não é pelo conjunto da obra. E por que não é pelo conjunto da obra? Porque há outros processos correndo no Tribunal Superior Eleitoral e outros processos, aí são ações penais, que vão correr, e alguns já estão correndo, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, além de inelegível, poderá o presidente sofrer outras condenações, que poderá ser desde multa, desde detenção, em suma, tudo o que determina, no caso das ações penais, o Código Penal. A grande questão que se coloca é que a decisão do TSE foi muito importante. Muito importante no sentido de preservar as nossas instituições democráticas. Crítica, liberdade de expressão, de opinião, está garantido na Constituição. Agora, ataque aos poderes constituídos, incentiva fake news, ameaça ao Estado Democrático direito e querer desqualificar as nossas instituições, sem apresentar qualquer prova, qualquer indício, isso tem de ser respondido, portanto, pelos poderes legais. E assim o foi pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tomou a decisão correta e tudo indica que é decisão definitiva. Ou seja, o próprio tribunal, caso haja alguma forma de recorrer, vai manter a decisão. E se for para o Supremo Tribunal Federal, também a decisão vai ser mantida. Até! Legenda Adriana Zanotto